Você sabe, eu acho que uma pessoa pode fazer uma diferença. Nuff said. Pode mesmo, esse homem foi Stan Lee, ele fez a diferença na minha vida, na nossa, na tua vida aí. Essa semana tivemos a notícia tristíssima aí, né, que nosso querido Stan Lee nos deixou, deixou, mas deixou também um legado, cara, que move nossa vida, né? E não só, nossa, mas é de todo mundo. A gente tava conversando aqui sobre a influência dele, e muita gente fala, ah, mas é sobre filme, sobre HQ. Não, cara, é sobre game. Praticamente dura pop. Tudo que é entretenimento, tudo que é entretenimento, e outras coisas a mais, mas entretenimento é com certeza, é influenciado por ele, porque antigamente, né, você, HQ, era o que o jovem, que é a criança, lia, e brincava, e trabalhava, e apanhava. E não só por isso, mas as histórias que o Lee fez, elas tocavam no teu coração. É verdade. Elas tinham a ver com a realidade, por mais que a gente, todas as pessoas no mundo não vivem em Nova York, mas elas, às vezes, tinham muito a ver com coisas que você tava passando, ou que um dia você vai passar, e... É só ver o personagem de maior acesso, né, que causa essa identificação da galera, que é o Homem-Aranha. Sim. Né, ele é tão verdadeiro, assim, na sua essência, apesar de ser um Homem-Aranha, né, ele traz problemas reais, né, cara. Pois é. E a grande frase aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, cara, pô, saiu da cabeça desse cara, né. Sim, e se aplica na vida real. Pode parecer que não, mas não é pra você ter um grande poder, mas se aplica na vida real. Pensa um pouco sobre essa frase, olha no teu redor e você vai ver que ela se aplica pra toda a vida real. É, e tanto é que ela veio do mundo real, porque essa frase foi criada quando ele foi pro exército, e ele volta pra cá, quando ele volta, ele volta com essa frase, alegando que os Estados Unidos tinham responsabilidade, pelo poder que ele tinha na guerra, de ajudar aqueles menos favorecidos. Tipo assim, e esse foi todo o conceito, o Homem-Aranha foi feito assim, mas todos os outros foram colocados dessa maneira. Ele sempre colocou a parte humana do super-herói, tipo, mais do que o super. O Hulk é isso, o Tony Stark é isso, sabe. Os X-Men, né, cara. Os X-Men, totalmente, todos, todos, todos. Quarteto Fantástico, a primeira equipe, o que que eles são? Eles são primeiro uma família, depois uma super-equipe. Exatamente. E aí, já que você entrou em temas como o Quarteto Fantástico da Família e os X-Men, que são alvos do preconceito das pessoas, e o diálogo que aquilo tem, é muito poderoso, tipo, você vê, e foi criado numa época que, meu, os Estados Unidos explodia em segregações raciais, em problemas desse tipo, né. Não estamos muito longe disso também, né. A gente não está longe disso nem um pouco, não é verdade? Mas era um momento onde não tinha por exemplo, hoje em dia você tem outros comunicadores que falam sobre isso. Naquele tempo não tinha. E era interessante você ver que ele conseguia, ele começou a colocar a crítica social nesses quadrinhos. Não desmerecendo a DC, no caso, mas ela fazia deuses que trabalhavam com coisas, às vezes, existenciais, mas não trabalhavam o dia a dia, sabe. E a ideia do Stan Lee, quando ele começou a trabalhar esses personagens da Marvel, né, que ele foi incumbido de lutar contra a DC dos quadrinhos, né. Que coisa, né. Ele é o primeiro lutador contra a DC. Mas é verdade, porque, tipo assim, isso aconteceu quando a Liga da Justiça, quando ela saiu, ela fez muito sucesso, os quadrinhos estavam muito defasados, e quando ela veio, ela começou a reerguer os quadrinhos, né. E daí foi passado por isso ali na Marvel. Naquela época, ele tinha 40 anos, e eu tava pensando, ele já trabalhava desde os 16, se eu não me engano. Pensando em desistir, né. E ele falou assim, cara, 40 anos já, tô caminhando pra, sabe, pra me aposentar, minha carreira e tal, não fiz nada de realmente interessante. Tô pensando em mudar isso aqui, porque eu não tô me sentindo tão bem. Daí, chegam pra ele e falam assim, olha, tem lá, a história de quando a gente tá começando a bombar, de novo, então a gente quer colocar alguém responsável pra poder fazer frente à Liga da Justiça. Você é o cara que a gente quer que faça. E ele falou, cara, eu, 40 anos, eu tô velho já. Pra poder começar esse negócio, que é uma coisa, ó, eu até a gente fez uma comparação. Trabalhar com quadrinho, seria como se você ter 40 anos e falasse pra você, você quer abrir um canal no YouTube, virar YouTuber mesmo. Eu tenho sua semelhança. Sabe, tipo assim, que é muito marginalizado, é muito marginalizado. E daí ele acaba aceitando por uma indicação da mulher dele, que falou assim, olha, já que você tá pensando em sair e você não tá contente, por que você não pega isso, transforma em uma oportunidade e só que faz aquilo que você realmente quer. Não tenta copiar a Liga da Justiça. Você faz aquilo que você... Essas coisas que a gente conversa aqui, realmente tem... Cria histórias do seu jeito. Isso, do teu jeito. E se não der certo, se você não gostar, você se demite. E se não der certo, ele te manda embora. Mas você tá pensando em desistir mesmo. E aí começa o cara. É um portanto fantástico, né? Essa que... E olha que interessante, né? Que nem o lado do Super é tão menor, porque, por exemplo, o Tocha Humana nunca quis ser um herói. Ele era o cara que queria ser o galã, que queria andar de carro, andar com as menininhas e tal. Um reflexo da Reveille ali do Quarteto Fantástico. Exatamente. O Richard é o cara da ciência E o mais interessante... E o Coisa, imagina. O Coisa, que era o cara dos times, do high school, da faculdade, e se fudeu porque virou um monstro de pedra. Pois é. E aí, pô, eu sou a criatura mais horrível. E olha a crítica, né? Ele era o cara fodão no colégio, mais jovem, e depois ele vê que tudo aquilo não era nada. Sim. Tem alguma semelhança com a realidade? Mas, beleza. Aqui o Stan Lee, a gente contou um pouco da história. Mas agora nós vamos falar, cara, de quando ele começou realmente a aparecer na cultura pop, nos filmes, séries, ou até animações e games, cara. E como que foi a gente, sabe? A gente vê e, às vezes, tipo, ter que contar pra quem tava do teu lado. Tipo, ah, sabe aquele velhinho que apareceu? É o criador da parada toda, né, cara? Tem uma época interessante quando ele começou a aparecer porque ali pelos anos 60, 70, se não me engano, começaram a ser algumas coisas em áudio da Marvel e o Stan Lee apresentava. E numa das histórias que você... Você pode até assistir um documentário Stan Lee Monsters and Marvels que ele conta que ele entra num elevador aí tem um sujeito aleatório mas ninguém sabia quem era o Stan Lee. Aí o cara tá no elevador e depois ele começa a conversar com o cara e o cara vira Cara, peraí, você é o Stan Lee? Eu ouço as histórias, não sei o quê. E aquilo gera o reflexo do que ia ser, né, cara? Que bacana. Que louco, né, cara? E teve um filme que acontece coisa parecida eu acho que em 95 Sim, tem outro cara no shopping Isso, isso Cara, que é o cara do Alvin e os esquilos Sim Esqueci o nome dele também Mas é a primeira vez que eu vi o Stan Lee de barba, cara Oh my God Holy shit Aren't you? Oh, Stan Lee Só que eu acho que a primeira vez que ele apareceu foi, não Eu acho que foi lá no julgamento do Hulk Não foi? Num episódio da série ele tem fotos com o Homem-Aranha antigo ele tem fotos Nossa Tá ligado? Aquela série mas eu não sei se ele apareceu na série E antes até dos filmes dele começar a aparecer nos filmes ele apareceu naquela animação do Homem-Aranha dos anos 90, cara Sim Um dos capítulos mais fodas que eu já vi de easter egg Eu não sabia que era o último Eu também não sabia É fantástico Foi uma coisa que foi cancelada Cara, mas sensacional Ah, mas depois daquilo, cara E ele sai, tipo grudado no Homem-Aranha assim, né Olha, já tentei Cara E ele é o Stan Lee Meu episódio é chamado Farewell Spider-Man Nossa Cara, procurem essas cenas aí no YouTube que elas valem demais É Esse episódio é tocante porque ele pega o Homem-Aranha que tá ali lutando na Guerra da Aranha só que é um Homem-Aranha que não tem poderes e ele não entende aquilo É que você mistura várias versões do Homem-Aranha Então você tem o Ben Reilly Você tem, tipo o novo Homem-Aranha Tem vários vários Não tinha o Porco-Aranha ainda Não tinha o Porco-Aranha ainda Não tinha o Porco-Aranha Daí aparece Tinha o Octopus também já Tinha, tinha Tinha vários Pô, tinha altos Daí tinha um lá que é o que tem Não tem poder Então ele chega no mundo real É Não, eu tenho que te apresentar pro cara que te criou e não sei o que Daí ele chega na sala e desce Daí ele fica Cara, o Homem-Aranha Eu não acredito Na mesinha dele Aí leva ele pra dar um passeio Porra, cara É sensacional E ele escutou a história falando como que ele mudou a vida Daí tipo Daí, cara É absurdo Não, esse capítulo ele é absurdo E isso que é muito legal do Stan Lee que ele se tornou essa figura que cara ele pôde viver né depois de velho até né mas pôde viver todas as obras dele cara Porra, nos filmes dos X-Men que eu acho que como filme foi o primeiro que ele apareceu né Tipo no primeiro X-Men ele na praia ali nessa hora quando a gente viu assim eu falei caralho, cara e daí saia contando pra todo mundo assim Olha, isso ali aparece quem é isso ali deixa eu te explicar Mano e ele poder falar com os personagens que ele criou por exemplo ele fala até hoje que a a culpa do sucesso dos filmes hoje de super-herói era do Tobey Maguire né e ele ter conversado com ele nos filmes né do Homem-Aranha cara sensacional no 3 no 3 é, no 3 que ele chega e fala viu um homem pode fazer a diferença Pode mesmo esse homem foi isso ali ele fez a diferença na minha vida na nossa vida na sua vida na vida de todo mundo toda essa indústria do entretenimento como o que ele tinha falado no começo vem com essas ideias loucas porque lá atrás era só as histórias em quadrinhos que tinha cara toda a questão de ficção científica tava lá e hoje tá presente em várias mídias em várias histórias mas eu vou contar um segredo aqui galera esse negócio de o Stan Lee aparecer sempre me influenciou até nos clipes que eu fazia da minha banda eu coloquei um personagem lá que aparecia em todos os clipes porque eu pensava me influenciou de uma forma que eu queria fazer também é isso que a gente fala de influenciar games por exemplo clipe dessa música veja se você conhece a música então o Stan Lee morre agora com 95 anos é muito cara vou ser bem sincero tipo assim eu não acho que a gente tem que ficar triste porque ele já viu muito ele construiu muito eu acho que ele já tava sofrendo já vou ser bem sincero e ele é uma pessoa assim que apesar dele tá longe eu não tenho contato com ele mesmo a gente se importa a gente tá acompanhando ele a gente tem uma história inteira que ele construiu e a gente tá vendo a obra dele sabe o cara ser imortal ele é imortal porque você tá vendo a obra dele acontecer e você tá vendo a evolução eu volto atrás agora quando eu vejo alguma coisa eu volto atrás e leio e falo nossa ele teve essa ideia lá naquela época e é muito bacana isso daí é que eu vejo dessa forma segunda-feira pra mim segunda-feira foi um dia horrível foi um dia horrível a gente tava aqui gravando Walking Dead daí depois terminou de gravar e o Luiz mostrou e me levou lá atrás naquele alien de criança que porra descobrindo leu Homem-Aranha Stan Lee apresenta Homem-Aranha Stan Lee apresenta Coisas Fantásticas Stan Lee apresenta Universo Marvel e o Stan Lee foi importante pra que eu começasse a querer desenhar começasse a correr atrás e fazer quadrinhos aprender sobre o que é a minha profissão hoje e a importância de quem é Jack Keir quem é John Romita também que foram o cara John Romita não o John Romita tá vivo graças a Deus continua vivo o sênior mas é John Buscema e outros artistas fodas mas principalmente a forma de contar histórias eu tô até tremendo já do Stan Lee e foi foda e era interessante cara eu chorei demais eu chorei como se eu tivesse perdido alguém da minha família sabe porque era isso se você entra no meu quarto vai ter lá um outro esse tá ali não sei o que esse aqui tem esse tá ali esse tá ali fez parte da tua vida né cara quando a gente leu a notícia na segunda é aquela notícia que você insiste em procurar pra ver se se não é fake né tipo assim todo mundo falando que é verdade é que por mais que como o Piero tocou foi ele tava 95 anos né velhinho a gente já esperava que fosse acontecer mas quando acontece a gente quer que seja 150 você fica pô eu achava que ele era imortal só que é o egoísmo só que é o tamanho do egoísmo do amor que a gente tem pela pessoa e esse amor ele foi criado muito eu vejo por mim assim porque quando eu acompanhava as HQs que eu mais gostava apesar de eu gostar muito do Superman hoje em dia as que eu mais gostava era Homem-Aranha e X-Men e muito porque eles falavam das dificuldades que a gente tinha no dia a dia o Peter Parker talvez algumas pessoas não entendam porque que as pessoas amam tanto Homem-Aranha porque ele fala do teu problema que você tinha no colégio talvez vocês não tenham hoje em dia não sei mas assim cara você tinha aquele problema mesmo você queria muitas pessoas viram o mundo pela marjanela que é o que foi mostrado no Homem-Aranha o Peter Parker ele tinha sonhos ele era inteligente ele era bom de coração e ele via as outras pessoas vivendo uma vida brigando batendo nos outros sofrendo e ele queria fazer uma coisa boa ele tem essa oportunidade e ele faz isso ele é um super-hói mas ele é uma pessoa boa isso é com o Capitão América isso é com os X-Men que você cria engraçado parece que você acompanha as HQs específicas mas quando você cresce mais um pouco e você vê que às vezes você sofre preconceito outra pessoa do teu lado sofre preconceito e você não faz nada e você sente um merda daí você lendo uma HQ a uma pessoa sofrendo preconceito e o mesmo personagem não tendo poder pra fazer nada e você olha e fala cara, quantas vezes eu não li a HQ e chorei por causa que aquele personagem tendo uma situação fantástica mas a mesma coisa dele ver alguém sendo apanhando na frente e ele do lado e não fazendo nada e eu lendo aquilo e eu falo cara, isso sou eu daí você fala não tem como você não amar uma obra dessa porque ela representa você e cara, eu agradeço muito até por existir ter existido essa obra Homem-Aranha do Stan Lee que ela moldou até o meu filho meu filho que tem 13 anos hoje ficou super abalado com a morte do Stan Lee fez desenho e tudo mais também ele ficou triste mesmo e ele desde pequeno curte o Homem-Aranha e a gente tem até hoje o jogo do Homem-Aranha do Play 4 que ali é esse puro Homem-Aranha que você comentou tem o Stan Lee tem o Stan Lee e meu filho vivendo isso e ali parece que é um tchau você vê se você olhar a frase que ele diz vocês são os meus favoritos nossa quando ele fala pra Mary Jane e pro Peter isso cara sempre foram meus favoritos sensacional eu não consigo mais aqui obrigado Stan Lee e descansa em paz e aí e aí e aí e aí Tchau.